Fala, fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Galerinha, espero que sim. Hoje eu tô fazendo uma TPA aqui, galera, identifiquei os mini UFUROS. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. A circulação tá parada, né? Ainda não começou o foto do período das luminárias, vai demorar um pouco. Os corais já estão abertos, ó. Top de linha. E vou mostrar, galera, pra vocês aqui no meu Samp, ó. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar, né? Porque se eles já não correram, é os mini UFUROS, galera. Vamos ver se eu acho que a princípio já correram. Vamos ver se eu consigo pegar algum aqui. Vamos ver se eu localizo. Tava cheio, galera, aqui, ó. São muito rápido. É, já correram. Tem mais nenhum aqui, não. Mas eu vou mostrar pra vocês aí, emendado nesse vídeo, galera. Os UFUROS que eu... Olha lá, ó. Bem ali tem o mini, ó. Chegar o zoom mais próximo. A mão tá molhada, galera, que eu tô mexendo com TPA. Olha lá, ó. Mini UFUROS. Tem um outro ali, ó. Isso aqui, galera, no meu skimmer... É tudo... Alga pink. É uma alga... Depois do aquário, quando ele tá bem estabilizado, ó. Não sai nem que apego, ó. Só raspando. É... Olha a bomba ali, ó. O Samp aqui, é assim, ele tá podre de biologia. Mas podre de biologia mesmo, sabe? Organismo vivo. É... E lá vai coisa. Né? Um mandarim aqui... É... Essa oportunidade aqui pra eles é... É a ideal. O habitat ideal pra eles, né? Ali tá meu... Meu refúgio de ketomorfa, né? Tem que fazer uma manutençãozinha ali, mas não reparem, não. Tem que fazer uma... Manutençãozinha aqui. É... Essa franja aqui, ó. Ela... Tem hora que ela... Sei lá o que que acontece. Que ela afrouxa sozinha. Isso aqui, ó. Não sei se... Cara, sal é terrível, né? Água, na verdade, é terrível, né? Então, acaba escapando, ó. Olha o tanto de sal ali. Muito sal mesmo. Graças a Deus, não tem nada ali que corroa, né? Mas tá aí, galera. Tá aí, tá... O aquáriozinho tá aqui. Ó o mudário como que tá. O mudário aqui tá bombando, galera. Muita muda de... GSP. Top, top, top. E... E eu queria mostrar pra vocês aqui. A hora que eu peguei até na mão um fiúro, né? Pra postar no grupo do WhatsApp aqui da... Da minha cidade, né? Do meu estado. É um grupo específico pra marinhos, né? Aí... Eu fiz e vou postar pra galera. Mas aí eu já vou emendar esse vídeo... Aqui nesse, né? Que eu tô gravando pra vocês verem. Cara, top demais. Top, 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 galera. Skimmer aqui, ó. Né? Trabalha mais desligado que ligado, né? Tem que fazer uma manutenção boa nele. É... Tem um amigo meu que fez um... Aquarista até fez um... Como que fala? Fez os parafusos. Já tem um tempo já. E até hoje eu não coloquei esses parafusos, né? É a preguiça, galera. Putz. E a correria, né? Aí não deixa. Mas... Essa semana eu vou fazer, né? Tive uma folga no serviço aí. Aí eu vou aproveitar e fazer essa manutenção aqui. Hoje é a TPA e provavelmente amanhã essa limpeza aqui no Skimmer. E provavelmente eu vou fazer um vídeo lavando ele, galera. Beleza? Fazer um vídeo, soltar pra vocês aí. Pra vocês acompanhar aí como que é a limpeza do... Do... Do Skimmer. E já testar os parafusos ali. Pra ver se vai dar certo. Porque tem parafuso embaixo do... Do cone ali que quebrou, né? Então, colocar esses parafusos novos. Beleza? Galerinha, é isso aí. É só pra mostrar rapidinho pra vocês aí os Ufiuros, né? Mini Ufiuros, né? Ah lá. Tem um bem ali, galera. Ó lá. Tão vendo aí? Ali é o Mini Ufiuros, galera. Mas tá lotado esses Mini aqui no meu... Na parte das minhas mídias. Ficam muito ali, né? E é isso aí, galerinha. Tá? O vídeo era só pra mostrar isso mesmo. Rapidinho. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. E é isso aí. Amém. Amém.